Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria dos grafos. Hoje a gente vai resolver mais um problema bacana que vai ajudar a gente a avançar no nosso estudo da teoria dos grafos. E o problema é bem simples. De novo, é um problema de cidades. É bem recorrente esse tema porque é interessante esse tipo de tratamento. Há problemas de ligação entre cidades. Usar a teoria dos grafos vai ser legal. E o problema vai ser o seguinte. Imagina que eu tenho 15 cidades. Eu tenho 15 cidades e cada uma das cidades está ligada a pelo menos 7 outras cidades desse grupo. Desse grupo de 15 cidades. Está certo? O exercício consiste em mostrar que eu consigo sair de qualquer uma cidade e chegar a qualquer outra cidade desse conjunto de 15 cidades. Tentando explicar melhor. Se eu estiver em uma cidade A e uma cidade B, essas duas cidades desse conjunto de 15 cidades dado, eu consigo encontrar um caminho passando por um monte de outras cidades, não importa. Eu faço aqui cidade A1, A2, A3, A4. Eu sempre vou conseguir fazer um caminho qualquer e sair de A e chegar até B. A proposta é mostrar que isso vale para quaisquer cidades A e B. Tá bom? Bom, essa característica que a gente está buscando no grafo que representa a situação que a gente está pedindo é uma característica bem interessante de alguns grafos. Se eu tenho um grafo qualquer e no conjunto de vértices, eu escolho um par de vértices e eu sempre conseguir encontrar um caminho que liga o primeiro vértice ao segundo, eu vou dizer que esse grafo é um grafo conexo. Bom, então, à luz desses conceitos novos que a gente apresentou agora, eu vou dizer novamente o enunciado do problema, só que usando a linguagem mais técnica, digamos assim, essa que a gente acabou de aprender. Bom, imagina que eu tenho um grafo com 15 vértices e o grau de cada um desses vértices é maior ou igual que 7. Tá? O que eu quero é mostrar que esse grafo é um grafo conexo. Tá bom? E a demonstração vai ser bem elementar mesmo, tá? A gente vai fazer uma demonstração meio que por absurdo de que não dá para ele não ser conexo. Como que a gente vai fazer isso? Imagina que eu tenho uma cidade A e uma cidade B. Tá? Para esse grafo não ser conexo, eu não posso conseguir sair de A e chegar em B. Essa é a ideia. Tá? E o que acontece é que, saindo de A, eu tenho que conseguir ir para pelo menos 7 outras cidades. Então, se você fizer uma cidade, duas cidades, três cidades, quatro, cinco, seis, sete. Tá? E digamos que nenhuma delas esteja ligada a B. Nenhuma dessas outras cidades está ligada a B. Mas, como toda cidade tem que estar ligada a pelo menos 7 outras cidades, ou seja, como o grau desse vértice é maior ou igual que 7, então, daqui para cá, tem que ter também 7 ligações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Agora, olha o que acabou de acontecer. Eu não consigo sair de A e chegar em B, porque não tem nenhuma cidade daqui que esteja ligada a B. Não consigo sair de B e chegar a A, porque não tem nenhuma cidade aqui que esteja ligada a A. Agora, olha a quantidade de cidades que eu tenho que ter para atender só essa condição. Eu tenho 1 mais 7, 8. Aqui eu tenho 1 mais 7, 8. O total de cidades que eu teria que ter para conseguir uma coisa desse jeito teria que ser pelo menos 16, já que A está ligado a pelo menos 7 outras. e B está ligado a pelo menos 7 outras. Então, eu posso até ter mais. Então, o número mínimo de cidades que eu teria que ter para atender a uma condição como essa seria 16. E a quantidade de cidades que está a proposta denunciada é 15. Então, a situação que eu criei aqui é impossível. E se essa situação é impossível, então, a negação dela tem que ser possível, já que o grafo existe. E aí, o que eu garanto? Como eu tenho só 15 cidades e cada cidade está ligada a pelo menos outras 7, essa situação não pode acontecer. E, portanto, partindo de A, qualquer que seja a cidade A escolhida dentre as 15, eu sempre vou conseguir ir para a cidade B escolhida também dentre as 15. Ou seja, o grafo que monta, que modela a situação pedida é um grafo conexo. Tá bom? Bom, só para finalizar, vamos tentar generalizar esse resultado a partir desse enunciado que eu coloquei aqui. se todos os vértices de um grafo com N vértices têm grau maior ou igual a N menos 1 sobre 2, então esse grafo é conexo. Se você olhar, o que a gente fez foi exatamente o caso particular em que N é igual a 15. E, portanto, o grau de cada um deles era 15 menos 1 dividido por 2, 7. Agora, eu posso fazer a mesma coisa que eu tinha feito para N igual a 15, só que agora para um N qualquer. eu escolho um vértice X e desse vértice X partem um total de N menos 1 sobre 2. E aqui eu pego um outro vértice Y e desse vértice Y eu tenho aqui N menos 1 sobre 2. Se eu fizer essa contagem agora, o que vai acontecer? Aqui eu tenho N menos 1 sobre 2 mais 1. É a quantidade de vértices que eu tenho nessa região aqui. Mais a quantidade de vértices nessa região. N menos 1 sobre 2 mais 1. Tá? Se eu conseguisse desenhar uma figura como essa, eu teria que ter uma quantidade mínima de bom, N menos 1 sobre 2 mais N menos 1 sobre 2 dá N menos 1. Mais 1 mais 1. Que é igual a N mais 1. Quer dizer, é impossível eu conseguir só com N vértices desenhar uma figura como essa. E já que eu não consigo desenhar uma figura como essa, X e Y tem que estar ligados. Tá? E aí a gente chega à conclusão que a gente queria. Tá bom? Até a próxima.